Música Jessa, é o seguinte, a ouvinte falou que o namorado dela está reclamando que ela vai estar pegando muito no pé dele Só que quando ela se afasta para dar o espaço que ele tanto quer, porque você pega no pé Aí você afasta o espaço para ele Ele pensa que ela está com o outro E ela está perguntando, e agora o que eu faço? É o seguinte, a primeira coisa que eu vou falar A pessoa quando ela está muito desconfiada da outra, é porque ela está aprontando Já começa por aí Porque você está tentando cuidar do cara, o cara quer que você cuide dele Aí você se afasta, ele acha ruim, é porque ele não quer perder Lógico que ele não quer perder, você não acha que tem coisas boas Deve ter coisas boas que ele não quer perder Mas se ele está achando que você está com o outro, é porque ele deve estar com o outro E o que a gente faz quando o cara começa assim Ai, mas você que não está, você está pegando muito no meu pé, meu Deus do céu Eu já fico um pouco em preguiça Porque assim, ou é oito ou oitenta Porque aí você afasta, não, o que é que está acontecendo? Você arrumou outra, por que você está? O que é que faz com esse nome, Jess, me conta, me ajude Olha, o que eu faço é dar tchau Vou tchau e vou embora Mas, caso você tenha um pouco de dificuldade para dar tchau Tem que analisar, tem que colocar na balança Ou o cara que é, ou o cara que quer, entendeu? Tudo bem que não pode ser muito tudo bem Mas, o que eu não quero Se está ruim para ele, ele que tem tchau também vai embora Gostei da Jess, resolvido É assim, pronto, acabou E tem que ser assim Se você quiser fazer um pedacinho, Jess, é o que é melhor? Eu acho que eu também acho E aí Eu acho que eu também acho